rapaziada tá quase escurecendo mas eu tô gravando esse vídeo aqui pra vocês espero que vocês me perdoem por estar um pouco escuro a imagem mas vocês estão vendo aí ó só já foi embora mas não é por causa disso que eu vou deixar de trazer esse conteúdo aqui pra vocês galera acabei de encontrar mais uma represa abandonada pra gente tá fazendo a pescaria de traíra na verdade essa represa ela fica localizada na fazenda onde o amigo meu mora e daí ele me autorizou a vir fazer esse vídeo aqui pra vocês porém ele me falou assim Bruno toma cuidado que lá tem sucuri é isso mesmo rapaziada e agora mesmo antes de começar a gravar eu acabei de ver ela lá na frente lá no bico da represa eu vi só a cabecinha dela vindo infelizmente não consegui gravar porque daí ela afundou mas o foco não é nem ela aqui galera o foco é o que aqui tem muita traíra grande galera muita mesmo eu nunca pesquei aqui mas ele falou pra mim ele já me mandou foto de uma traíra bruta de um quilo e meio dois quilos então vamos ver se a gente consegue tá fazendo uma pescaria aqui na hora que der um tempinho como vocês estão vendo é uma represa totalmente totalmente abandonada então galera normalmente essa represa abandonada assim esconde muito peixe bom viu não só traíra né deve ter tilapia aqui também deve ter uns peixes muito top tá um pouco escuro galera mais ainda tá dando pra ver mais ou menos a represa ela é bem grande não sei falar pra vocês se ela é funda mas isso daí pra traíra não muda nada galera tô andando aqui um pouquinho pra gente ver ela um pouco melhor aqui tem um alagado tá vendo ó pocinha assim ó não precisa mais que isso pra traíra então galera vamos ver se logo a gente vai uma pescaria aqui eu vou gravar tudo aqui pra vocês fechou hoje eu não trouxe nada da minha traíra de pesca na verdade eu saí pra curtir hoje não foi nem pra gravar aí deu certo de a gente tá vindo aqui daí aproveitei gravar esse vídeo aqui pra vocês mostrar que lugar sensacional espero que vocês tenham gostado assim como eu e vamos ver galera logo logo a gente vai fazer uma pesca aqui tem uns rastros aqui na beira com certeza deve ser de capivara é uma represa bonitona viu ali acredito que deve ser o final dela mas não dá pra entrar lá que é todo deve ser brejo aí pra cima mas já deu pra ter uma noção do lugar né eu fiquei na estica aqui agora vou apasada pra fazer uma pescaria gostei daquele alagadinho ali ó ó um pocinho desse aqui ó pra traíra não precisa mais que isso tô atolando no brejo aqui em volta fechou rapaziada então não esquece de deixar o like aí pra tá ajudando a gente tá saindo muito conteúdo de pescaria aqui pra vocês toda segunda quarta e sexta às 11 horas da manhã temos vídeo novo aqui no canal e todo dia meio dia e meio e às 10 horas da noite temos shorts vídeo de um minuto igual o whatsapp status tá esse vídeozinho que posta no status no whats é o shorts então temos conteúdo novo no canal todos os dias então se você não é inscrito ainda se inscreve aí que o youtube vai começar a te entregar esses vídeos desse lugar beleza galera então vou finalizar esse vídeo por aqui que tá escurecendo bastante daqui a pouco a gente não consegue ver mais nada fechou abraço rapaziada fui a gente não consegue ver mais nada 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 a gente não consegue ver mais nada